Olá amigos da sublimação, mais um vídeo da fortúria, estamos aí no penúltimo vídeo da série de vídeos sobre filmes a gente já bateu os filmes da Cisa, já batemos Forte Filme, que é uma marca que a gente trabalha aqui também na empresa e agora vamos bater o Magic Sub, que é um filme sublimável, muita gente pediu um filme que eu pudesse sublimar ele tem, você vai recortar ele igual um filme comum e depois você vem sublima em cima eu vou bater o Magic Sub irisado, que a gente chama que ele tem esse brilho meio parecendo um holograma o Magic Sub você pode aplicar tanto em algodão quanto em poliéster como a gente bateu nos vídeos anteriores, os filmes da Cisa e o Forte Filme, você aplicaria 160 a 15 segundos aqui já é um pouco diferente, você vai bater 190 a 45 segundos é um filme que demanda mais tempo e mais temperatura para você aplicar e depois você sublima ele por cima outra coisa, você tem que remover ele a frio então a gente vai remover ele a frio e vai sublimar por cima dele e passar algumas dicas aí de como você posicionar o papel em uma sublimação em um filme como esse que está todo recortado beleza? antes de começar o vídeo, se você não é inscrito no canal, se inscreve a gente bateu no vídeo anterior essa camisa aqui, se você não assistiu é porque você não está inscrito e não está recebendo as notificações olha aqui camisa massa, que são três filmes de... três tipos de filmes diferentes que foram batidos aí bateu essa camisa, antes dela a gente bateu essa aqui caiu e antes dela bateu essa aqui então são vários tipos de filme que a gente está batendo ao longo da semana todo dia às 9 horas tem vídeo novo então se inscreve e ativa o sininho porque todo vídeo que a gente postar você está recebendo a gente vai bater esse filme que é o Magic Subli e para finalizar a linha de filmes sobre... de vídeos sobre filmes vamos bater... cadê a camisa aqui? ó que muita gente pediu, inclusive uma seguidora do canal pediu então se você tem uma sugestão de vídeo manda nos comentários que a gente sempre vai fazendo que é... bater um filme no tecido... de lycra e pode, Alan? Pode! você vai ter um filme específico para esse tipo de tecido que ele acompanha a elasticidade do tecido então você consegue trabalhar aí para um segmento que é muito interessante que é o segmento de academia o pessoal usa muito lycra, viscolaicra você vai poder usar um filme que vai ter durabilidade vai ter qualidade e não vai soltar se o cliente esticar demais, tá? não tem problema nenhum inclusive pode passar ferro em cima dele você vai ver então se inscreve e ativa o sininho que quando a gente postar esse vídeo aí você vai acompanhar é um mercado, um segmento que é pouco explorado, tá? a gente vende muito mais filme comum do que o filme stress que é o filme indicado para lycra mas se você for ver o segmento de academia ele usa muito mais filme do que o segmento normal porque você consegue fazer apliques aí se você pegar uma calça, uma leg você tem a opção de botar filme aí aplicações a calça toda, tá? não é só na frente você bota na lateral na canela e aí vai você vai desenvolver lá a sua arte para poder aplicar no material então você consegue agregar e fazer um produto completamente diferenciado com esse tipo de material vamos lá tô conversando demais, né? a máquina já tá quente, tá? ó 190 graus e vou botar aqui a 45 segundos lembrando que são graus Celsius se sua máquina tá em Fahrenheit vai lá no Google e converte quanto é, Alain Celsius? pelo amor de Deus deixa de ser preguiçoso entra no Google lá converter temperatura bota 190 graus Celsius quanto é que vai dar em Fahrenheit? converte e bota na tua máquina minha máquina trabalha com Celsius ou Fahrenheit como a gente tá no Brasil e aqui a tempera o grau de medição o tipo de medição é em Celsius eu uso Celsius, tá? se sua máquina só pega Fahrenheit vai lá, converte e bota na tua máquina vamos lá ó, tô usando a camisa de algodão preta tá? poderia ser poliéster pode, tem problema nenhum tá? desde que não seja a camisa elástica tá? elástica só filme próprio pra ela vou dar uma batidinha aqui de dois, três segundos só pra poder passar a camisa passou, tá? passadinha e eu vou aplicar agora aqui ó isso aqui foi a gente chama de fim de rolo ó final de rolo ficou assim ó meio enrolado o que é que eu vou fazer aqui? eu vou posicionar e jogar um teflon em cima pra ele não ficar pronto e vou bater aqui os deixa eu puxar pra cá os 45 45 segundos 200 graus pressão média tá? não precisa passar muito forte só pra poder fazer a colagem aqui eu tô fixando o filme no lugar segundo passo vai ser sublimar ele então eu tô usando aqui papel sublimático fundo azul tinta sublimática fortúria com perfil de cores da fortúria foi impresso no AL 3150 tá? com tinta sublimática fortúria perfil de cores da fortúria tá? papel ravi fundo azul quando for comprar se liga porque tá tendo muito papel falsificado e aí não fica com a mesma qualidade tá? ah como é que eu sei ser falsificado ou não? confie no seu revendedor tá? a gente é revendedor ravi já faz alguns anos né? nem nem meses então fica esperto aí quando você olhar algum 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 alguma empresa com preço muito em conta tá? aqui eu preciso tirar ele a frio então eu tenho que esfriar a camisa pra depois sublimar ó já deu pra dar uma esfriadinha vou botar aqui a camisa aqui nessa outra base porque como a base da minha máquina tá quente se eu botar lá a lavadinha tá mais desfriada ó removi o filme tá aplicado opa virar aqui quentei recortou ele demais pronto tá? e agora eu vou jogar aqui em cima uma sublimação ó eu vim com essa arte aqui ó então qual é qual um problema aqui? o problema grande é a questão do posicionamento como o papel não é transparente tá? eu preciso ter aqui um um posicionamento na hora de aplicar ó e aí eu vou ter que usar aqui ó o que que eu fiz aqui? só pra vocês entenderem eu recortei as bordas dos dois lados tá? e aqui a parte superior e o pé aqui ó que eu consigo me guiar nos quatro eixos tá? aqui ó aqui casou direitinho aqui também casou direitinho aí eu venho aqui agora regular a parte do eixo superior e inferior ó aqui pronto bateu tá? posicionou vou bater aqui mais 45 segundos 200 graus só pra sublimar tá? deixa eu botar pra cá e bater mais 45 agora pra sublimar ele tá? então a ideia é você pegar independente da imagem quanto complexa ela for é cortar na borda de cima cortar na borda de baixo e das duas laterais e aí na hora que você vai posicionar você vai usar esses quatro eixos como referência independente se a imagem é cheia de ponto ou não você consegue alinhar ela na no filme fazendo essa referência aí tá? usando os quatro eixos como referência porque aí você alinhou em cima alinhou embaixo ali dos dois lados acabou você tá alinhadinho é só você bater e sublimar tá? então muita gente tem medo de fazer essa aplicação porque como o papel ele não é diferente do filme né? porque o filme eu posso sobrepor um sobre o outro por quê? o line é transparente eu venho aqui ó e venho e eu alinho eu consigo ver o que tá por baixo aqui não aqui se eu faço isso aqui ó eu perdi minha referência então você vai ter que pegar o papel impresso e vai recortar na borda de cima na borda de baixo das duas laterais e faz aí a a o posicionamento ó como ficou top e aí bem alinhado ó esse aqui é o Magic Subli irisado vê como fica bonito então é um filme que eu consigo sublimar ele tá? eu aplico ele na camisa e depois eu venho e jogo sublimação e fica esse negócio aqui ó fabuloso deixa eu dar uma balançadinha pra você ver o brilho puxou? então pra você que tá gostando dessa dessa série de vídeos tá? se inscreve no canal e ativa notificações porque a gente vai o vídeo final vai ser sobre like esticar aqui o que a gente vai fazer no vídeo pra você ter ideia eu vou bater um filme para o stress né? que é o PS Stress e vou bater um filme comum e vou após bater esticar colocar essa camisa pra poder mostrar como se comporta um filme que não é indicado pra esse tipo de tecido e um filme indicado pra esse tipo de tecido vai ser um teste máximo tranquilo? espero que você tenha gostado forte abraço fiquem com Deus até a próxima tchau tchau tchau